Salve, salve tropinha, aqui quem fala é o Jafim Martins, esse aqui é mais um vídeo de Free Fire pro canal Então já chega deixando o like, compartilha pra geral, um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço minhas thumbnail, aquelas foto capa de vídeo que vocês tanto pedem O aplicativo é o PixArt, vai tá no comentário fixado aí do vídeo Então vamos lá tropa, a primeira coisa que vai ter que fazer é vir aqui embaixo em escolher tela E você vai ter essas opções aqui, tá vendo? Você vai até a última e coloca essa opção aqui Eu já deixei, ela já tá assim porque eu já faço muita thumbnail, então já fica assim Mas coloca aí, largura 1280 e altura 720, dá ok porque aí vai ficar do tamanho certinho Sem precisar perder a qualidade Clica ali em cima, editar imagem, vai ficar assim, beleza? Aí o que você vai ter que fazer tropa, você vai vir aqui em adicionar foto E você vai em algum editor que você usa, alguma coisa assim E clica, você vai pegar o vídeo e vai dar um pause bem na hora do capa, tá ligado? Igual tá aqui ó, eu fiz isso pelo PowerDirector Pra quem tá ligado, eu sempre uso ele pra editar meus vídeos Então eu dou um pause bem na hora do capa, vai ficar assim Você clica em recortar E recorta aqui assim ó, ó Recorta Pode cortar de todo jeito porque você vai dar zoom, vai ficar assim Você vai dar um zoom, vai dando zoom, vai puxando, dando zoom Eu quero mais ou menos assim ó, mais ou menos assim Dá um ok Vai em ferramentas, clica em ajustar E eu sempre dou mais um pouco de contraste Porque a imagem fica mais nítida, eu acho que assim tá bom Depois você vai clicar em efeitos Cadê desfoque E vai escolher Cadê a opção Essa terceira opção aqui, tá vendo? Essa mira aqui é aonde Aonde vai ficar sem o desfoque, tá vendo? Tá vendo? Ficou desfocado Tipo, e lá não Então eu deixo mais ou menos assim Dou um ok Vou em embelezar Só pra deixar mais nítido Vou em detalhes E vou Passando o dedo lá no boneco que tá no chão, tá vendo? Ó lá, ficou mais nítido Dou um ok Dou outro ok E vou em adicionar foto Você já deixa uma foto já no jeito, tropa Eu já deixei uma aqui, ó Que vai ser essa daqui que eu vou usar Aí você vai em recorte É, em contornar E aí você vai contornar todo Toda a foto, tropa Vai contornar toda a foto aqui naquele speak Vou até cortar o vídeo pra vocês não Não ficarem muito tempo, né tropa Pode fazer aqui meio que de todo jeito Depois eu explico como que vai ser Ó, tropa ficou assim Mas aí você pensa que vai ficar tudo borrado, né? Eu aconselho você a tirar uma foto Numa parede toda branca ou toda preta Numa cor sólida, tá ligado? Fica melhor pra cortar Aí você dá um ok lá em cima Vai tipo, vai ficar tipo assim, ó Ó Quando você fizer isso Você tirar uma foto no fundo branco Vai ficar certinho Não vai precisar você fazer o que eu tô fazendo aqui Mas caso aconteça, você já sabe Se você clicar em visualizar Ia ficar assim Se eu desse em salvar Se eu clicasse em salvar Ia ficar assim Aí não é assim que a gente quer, né? Então a gente vai clicar em restaurar E vai preencher Ó, vai preencher todo Onde não tá pegando Ó, vai dando zoom Ó Vai preenchendo de boa Sem pressa Ó, na orelha E eu acho que tá bom Será? É, acho que tá bom, tropa Vai ficar assim, ó Se você quiser tirar os defeitos, tropa Ó, clica na borracha Tá vendo esses defeitinhos aqui? Mas isso aqui não vai aparecer Mas se você quiser É só clicar em borracha E ir apagando, ó Vai apagando de boa assim Que ele sai tranquilo, ó Beleza, ó Você dá um clique em salvar Vai ficar assim Aqui você controla o tamanho, tá ligado? Vai puxando com o dedo mesmo Aí vamos supor que esteja assim No seu caso tá ao contrário Tá vendo que a foto tá ao contrário? Você clica em reverter Clica na terceira opção Ó, agora ficou certo, tá vendo? É aqui que eu quero, beleza Dou um ok E vai ficar assim Agora eu quero fazer aquele efeito da bolinha Que muita gente pede, né? Muita gente pede Você clica em adicionar foto E clica em... Naquela foto lá que a gente pegou, né? Que a gente deu o zoom Ó, recorta do mesmo jeito Recortei aqui naquele efeito Recortei Vai lá na última opção, ó Forma Clica na bola E você escolhe onde você quer Ó, eu vou querer Aqui onde deu o capo Mais ou menos Acho que assim Tá bom, ó Aqui Dou um ok Aumento a barra E escolho a cor Vou colocar... Deixa eu ver Amarelo, vai Amarelo Coloquei amarelo Clica e vai ficar assim Tropa, tá vendo? Ó Aí se você quiser colocar aqui assim Quiser colocar uma sombra também Olha lá, ó Fica Vai ficar assim, tá ligado? Dá um ok E agora pra colocar a legenda Você clica em texto Vou colocar mais ou menos Como se fosse o título do vídeo É Como fazer Fazer Thumbnail E aí você dá um ok Tropa, ó E escolhe a fonte A fonte que eu uso é Tá lá no fim Você vai passando Dá pra você baixar também Tropa, umas fontes Mas eu uso essa daqui, ó Tá vendo? Ó E aí eu escolho o tamanho Jogo um pouquinho pro lado Assim, ó Mais ou menos assim Clico em risca Aumento o contraste Põe uma sombra Em cor eu clico em gradiente Em gradiente No branco eu coloco o amarelo E no preto eu coloco um pouco o laranja Vai ficar tipo assim, tá vendo? Ó Vai ficar assim Ó lá Já era, tropa Não tem erro Aí pra melhorar ainda, tropa Você clica em esses títulos aqui Pode ser que o seu Esteja escrito figurinha Ou algo do tipo, ó E aí se você quiser colocar alguma coisa, ó Como se estivesse indicando o capo, ó Vem aqui Clica em seta Dá ok Seta E eu vou escolher Deixa eu ver Qual que eu escolho Vou colocar esse daqui, tropa, ó Ó Aí eu giro aqui a seta, ó Diminuo um pouco Boto sombra Cadê a sombra? Sombra Se quiser também bota uma bordinha branca, ó Aí vai ficar tipo assim, ó Ficou assim, tropa Só que eu acabei esquecendo uma coisa Acabei esquecendo que eu esqueci de botar O efeito na minha foto Então, como eu já cortei a foto O que você vai fazer? Você vai vir nesses títulos aqui Você vai clicar em meus E tá aqui a foto, ó Vou ter que refazer aqui, ó Já tá cortada, tá vendo? O que eu faço? Faço o mesmo processo, ó Deixo a foto mais ou menos em cima da outra Aqui, ó E aí como é que eu coloco a borda, tropa? Tem dois tipos de borda Tem essa Essa daqui Que eu usava antes Que eu não uso mais Como eu não quero, eu vou tirar ela E tem a da sombra Que é a que eu uso ultimamente, ó Aqui é pra deixar ela mais nítida, ó Viu? Posição, ó Jogo pra cá Cor Eu coloco o amarelo daqui Ó lá, tá vendo? Vai ficar mais top E aí dá pra mim Calma aí Posição Dá pra mim colocar mais Tipo no meio Assim também, ó Tá vendo? Fica mais top, ó Vou jogar um pouquinho pra trás aqui Mais ou menos assim E vou refazer o nome, ó Refaço o nome aqui Como fazer Cabe Meio Dou um ok Na verdade, tropa Dá até pra mim fazer duas coisas, ó Como fazer Ó Eu deixo mais ou menos Do mesmo tamanho aqui Como às vezes eu faço duas cores, ó Ó Coloca a sombrinha Um pouquinho aqui, ó Como Calma aí Um pouquinho mais pro lado assim Não Um pouquinho mais assim Aí, tropa Vai ficar tipo assim por cima E eu vou escrever Tambinei em outra cor Assim, ó Vou escrever na cor Na amarela mesmo Que eu uso, ó Pode deixar Em cima assim Naquele Pique Deixa em preto Aí vai em cor Gradiente Pega o amarelo E Eita Pega o amarelo E pega o laranja Aí, ó Tropa Crescer mais um pouquinho É isso, tropa Ó Já era, tropinha Tamo junto Até a próxima Deixa o like aí Se inscreve no canal É, espero muito ter ajudado vocês Siga no meu Instagram Tá aí na descrição Se eu ajudei você Se eu ajudei você de alguma forma Deixa o likezão aí Tamo junto E fui